Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós adoramos ao Senhor esta noite para que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada uma família venha abençoar cada uma vida aqui representada, Senhor em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, não só o culto desta noite mas abençoa as famílias, Espírito Santo, que estão na caminho deste lugar Espírito Santo, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor dá ordem nosso respeito, Senhor, para que Deus nos guarda guarda as profissões dos nossos filhos, guarda, Senhor, nossos corações e nossa mente, para que nós não venhamos, Deus, a intentação em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, que possa falar o coração de cada um, em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor nesta noite, nós te agradecemos, em nome de Jesus Amém, glória a Deus os jovens estão aqui no canto, vamos dar um grito chegamos com toda unção, com todo fogo e Deus vai derramar mais fogo neste lugar também, amém? glória a Deus, aplauda o Senhor esta noite e Deus vai derramar mais fogo neste lugar vem, Senhor, cheia-te do lugar vem, Senhor, cheia-te do lugar com Tua glória com Tua glória com Tua glória com Tua glória Vá pra mim Eu quero te ouvir Vá pra mim Eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia pra morar, Senhor E eu como segundo só pra te encontrar Todo dia é dia pra morar, Senhor E eu como segundo só pra te encontrar E eu como segundo só pra morar E eu como segundo só pra morar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr E eu como segundo só pra morar Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Vem, Senhor, enxerga este lugar Vem, Senhor, enxerga este lugar Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Calma a mim, eu quero te ouvir Calma a mim, eu quero te sentir Vem e abraça-me 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 Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Novo caminho pra andar Novo sonho pra sonhar O deserto não é meu lugar Então a vida prometeu A toda a vida me permitiu Mas a nossa frente se abrirá Toda a minha noite soube Com o fim de amor Eu vou dançar na guerra Até a vida prometeu Eu vou dançar na chuva E a vida soube Porque já morreu Eu vou dançar na guerra E eu então desejo Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Maltinha lá embaixo Todo mundo assim, ó Um, dois, dois, dois Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Ah, 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 Yeshua Ah, 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 Yeshua Apareça que o teu nome pesa Enche este lugar Enche este lugar Apareça que o teu nome pesa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o teu nome pesa Enche este lugar Enche este lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra morrer Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra morrer Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra morrer Jesus Apareça que o teu nome cresça Apareça que o teu nome pesa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o teu nome pesa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Jesus Vem me incendiar Vem me incendiar O Senhor, o Senhor, o Senhor, a espiritual ser Doente e doente Amém. 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 Só quero, só quero ver você 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 Amém. 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 Você pode adorar a Deus. Levante as suas mãos. Adora, 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 adora. Amém. e amor a filla Glória glória a esforço Jesus Jesus e amor a filla Glória glória a esforço Jesus Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte A Ele é a glória, a Ele é a honra, mais forte Aleluia! Adoramos a Ti, Senhor Aplauda, igreja, aplauda, igreja, aplauda, Senhor Ele é Deus Ele é santo Ele move na sua vida Ele opera Ele guarda Ele protege Ele age Ele é mais real do que você possa imaginar Ele está em todos os lugares Só Ele tem a força Só Ele tem o poder Só Ele tem a glória Só Ele tem a honra Só Ele, só Ele Aplauda mais forte, mais forte, mais forte Não cessa, não cessa Não cessa, não cessa Não cessa, não cessa Não cessa Ele é digno da tua adoração Ele é digno do teu culto Ele é digno do teu louvor Ele é digno da tua reedição Ele, somente Ele Somente um É o nosso Deus Oh Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Diga que Ele é Santo Diga que Ele é Santo 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 Tu és Santo, Deus Não há Deus Como tu, Senhor Não há Deus Como o nosso Deus Nós te adoramos, Senhor Aleluia 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 Irmãos Nem sei se vai dar até o fim desse culto Você sente a presença de Deus aqui? Nós não podemos ser tão insensíveis assim, irmão Aonde tem uma atmosfera de adoração Nós não sentimos a presença de Deus Nós não podemos ser tão insensíveis assim, irmão Não se permita ser insensível Deseje a presença de Deus Olhe pela presença de Deus Jejue pela presença de Deus Pague o preço pela presença de Deus Passeie pela presença de Deus Pela vida de Deus Não aceita ser morto Não aceita ser frio Não aceita, irmão Não aceita Não aceita Não aceita viver uma vida rasa Uma vida fraca Não aceita isso Deus Tem a sua glória Deus tem a sua presença Deus tem prazer de se manifestar Quando você começa a adorar a Deus, irmãos Algo extraordinário acontece no nosso meio Isso tem tanta influência no reino das trevas Porque quando você começa a adorar O céu se rompe O céu de doce se rompe As cadeias se quebram Os inimigos batem que é tirada O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui A vida de ninguém Você veio adorar a Deus Você veio adorar a Deus Você veio ser ministrado Pelo Espírito de Deus Nós não estamos em um cinema Nós não estamos na antifoteca Nós não estamos em uma patéia Nós estamos na presença de Deus Dá glória a 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 Ele Dá louvores a Ele Para quem Nós viemos aqui Pra quem, para quem Nós viemos aqui Para cultuar Pra culto é você adorar Você cantar Você reverenciar Você O culto é seu O culto é céu O culto é céu É céu É céu É céu a Deus Quando você Vem ao culto Não aceita ficar sentado Não aceita ficar de boca fechada Não aceita ficar de braços cruzados Não aceita O culto é diferente disso Às vezes Nós viemos com a presença de Deus Dando o resto Dando migalha Tem muitas vezes pessoas que ainda não chegou Porque estão assistindo o jogo no Brasil Estão vibrando Estão cantando Estão pulando Chegam aqui Chegam cansados Às vezes irmãos Nós estamos equivocados Porque é vida espiritual Vida espiritual É diferente Porque muitas pessoas pensam Mas não é só estar dentro da igreja não Não é só estar dentro da igreja E muito menos De aceitar Jesus Como o Senhor e Salvador As pessoas estão confundindo Aleluia Aleluia Poder acertar As crianças aqui Por gentileza As crianças aqui Escuta igreja O que eu vou falar Para vocês Da parte de Deus Deixa eu dar um conselho Aqui Orientação Para você Cadê as tias? Estão aí? As tias As tias Vem aqui Tia Também Nós queremos Abençoar vocês Tirou 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 A foto Oi Filho Irmãos Você que deseja Trabalhar com as crianças Você procura A Tainã Procura As professoras Porque Às vezes O seu filho Que está aqui Ele precisa De pessoas Que se disponham Para cuidar dele E seria Muito legal Você se dispor Para ajudar A tomar conta Dos filhos Dos outros Seria muito joia Isso funciona Demais Porque As crianças Elas vão ali Para a salinha Elas não vão Fazer outro culto Elas vão dar Sequência Ao culto Que está sendo Feito aqui Então É importante É Eu já falei Isso aqui Tem muitas Pessoas Que Às vezes Pode ajudar Na obra De Deus Mas não Fazem nada Na obra De Deus Isso é um Prejuízo Irmãos Para o seu Galardão Isso é um Prejuízo Quando você Chegar Quando você chegar no céu Você só vai ser salvo Como uma pessoa Que escapou De um grande Sede Mas galardão Nenhum O galardão É condicional O galardão É como um pagamento Da obra Que você fez De Deus Na terra Muitos vão ser salvos Beleza Mas galardão É só Para quem Trabalhou Na obra E o nome Já diz Irmãos Obra Obra Oi meu amigo Tudo bem Benjamin Pega aqui Na minha mão Você está bonito Hoje Você vai ficar lá Com os amiguinhos Cadê sua avó Está lá sentado Você já orou hoje? Você já orou hoje? Não? Vovô já orou? Vovô orou hoje Está bem? Não orou Vovô? Aí ó Vou apertar mais não Porque Você está lindo Benjamin O Benjamin É o neto Da Da Claudiana E do Constância Aquele casal ali Me ajudou a criar A Ana Vitória Eu fico muito feliz Por ver esses avós Estão felizes Porque Antes de ter os netinhos Deles Cuidava dos meus filhos Como neta deles Isso é muito legal Irmão Você ter pessoas Ó aqui ó Segura na sua mão Amém? Que bom Eu quero agradecer As professoras Que cuidam dos nossos filhos Deus abençoe vocês Tá? Eu sei que Às vezes não é fácil Vocês São donas de casa Trabalha Chega aqui E ainda tem que Cuidar dos nossos filhos Mas escuta O que eu vou afirmar Para vocês Deus vai dar a paga Para vocês Amém Em nome de Jesus Estenda suas mãos Para cá Essas professoras Amam nossos filhos Eu louvo a Deus Porque É As crianças Se sentem amadas Aqui no Ministério Infantil Eu tenho essa preocupação Porque São nossos filhos Então Nesse momento Que nossos filhos Vão para ali Eu gostaria Que nós Abençoássemos eles Mas também As suas líderes Amém? Senhor Eu quero te agradecer Pela vida Dessas mulheres Mulheres que tem Semeado amor Semeado carinho Semeada atenção Na vida Dos nossos filhos Pai Senhor E elas são Tão dedicadas Muito obrigado Que o Senhor Recompense elas Pai Obrigado pela vida Dessas crianças Que são do Senhor São flechas Do Senhor Pai E nós queremos Te agradecer Pela herança Na vida Desses pais Dessa família Tão maravilhosa Que eles possam Crescer Pai Conhecendo o Senhor Como seu Deus Seu Senhor E seu Salvador Nós queremos Abençoá-los Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe vocês Podem ir Eu fico vendo Eu fico vendo A Cecília Filha do Hugo E da Gabi Eu fico vendo A filhinha do Neuro E da Fran Cadê a Fran? Fran está aí? A Fran Correndo Eu lembro da Vitória Eu fico vendo As filhinhas Vocês sabiam Irmãos Que tem Criança Você sabia Que tem Criança Com seus pais Que arrumam Essa ceia aqui Para você Cear Para mim Cear Você sabia disso? Os pais Estão ensinando Os filhos deles Trabalhar Para o Senhor Isso é muito importante Isso é muito bom Eu particularmente Eu tenho um privilégio Muito grande De ver a minha filha Servindo ao Senhor Trabalhando para Deus Deus seja louvado Nós queremos dar É oportunidade Quem são as pessoas Peixoto Sobe aqui com eles Vem cá Irmãos Vamos dar um aplauso Para esse jovem Que estiveram ali No acampamento Lazor Eu bati pesado No Caio lá Bati doido Foi Caio E o Lucas Que é o líder Juntamente com a sua esposa Vem cá Gabi E com a equipe Maravilhosa Cadê a equipe Da organização Vem cá vocês Toda a equipe Aqui Irmãos Esses jovens Irmãos Ralaram Eu cheguei lá Na cozinha Cafézinho pronto Almoço pronto Banheiro limpo Eu falei Que legal Enquanto a gente Estava recebendo Administração Alguns estavam lá Ralando Lavando o banheiro Isso é ser servo Tá E Esse menino aqui Irmão Eu tenho uma história Com ele De uns 10 anos Ele já me deu Muito trabalho E esse menino Vivia no anonimato Aqui na igreja Hoje Essa semana Eu lembrei de você Marco Vendo Ele desenvolver Um trabalho Juntamente Com o Peixoto Que são muito amigos Eu fiquei pensando Como é importante Nós termos amigos Que nos influencie Positivamente E outro exemplo Que eu tenho aqui É do Israel Vem cá Israel Israel vem cá Esse rapaz aqui Irmão Ele vai casar Ó Não preocupa Se eu não for Se não pregar não Tá Às vezes você fica Preocupada Calma Deixa Deus trabalhar Tá bom Esse rapaz aqui Ganhou um terno novo Do casamento dele Amém A esposa A esposa Futura esposa Só não sabe a cor Irmão Estava igual Estava igual Um príncipe Lá na Zara Ah pastor Esse aqui Parece que não está legal Pastor Segura aqui Para mim Pastor Eu olhando Eu falei assim É Não Essa dancinha Aqui não Essa aqui não Isso aqui não Tem nada Não Desce Desce Todo mundo Desce 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 Escuta Aqui O momento é outro Quieta E Esse moço aqui Eu não vou falar mais nada não Glória a Deus A paz do Senhor A paz do Senhor Igreja Nós passamos Esse final de semana Por uma transformação Por Recebemos palavras maravilhosas O tema do nosso acampamento Foi Romanos 12 2 É uma passagem que fala De transformação da mente É E O interessante do nosso acampamento É que a gente estava comentando Quando vinha pra cá É que a gente mandou o tema Pra todos os Preletores Onde vocês vão Oi Vocês vão deixar eu na latada Sozinho Me volta Esquece E a gente mandou o mesmo tema Pra todos os Preletores É uma passagem bem conhecida De Romanos 12 2 Não vos conformeis com este mundo Mas transformais Pela renovação da mente E todos os Preletores Ministraram de uma maneira Diferente Todos Dentro do tema E todos Ministraram de uma forma Diferente pra nós Quem aqui também Reparou isso? Porque Foi muito interessante O pastor Luiz Deu uma pregação Na sexta noite Maravilhosa Pastor João Prudence Da mesma forma No sábado de manhã Ministério Freeday Convidado E A pastora Luciene Pra fechar Nada mais Nada menos E É Aí vocês imaginam Pouca lágrima Amém Nós separamos Três jovens Que se disponibilizaram Pra dar o testemunho Do que Deus fez Na vida deles Se fosse pegar Todo mundo Que Tem alguma experiência Pra contar A gente ia tomar Muito tempo Vai por mim Então a gente separou Só três jovens E aí eu queria chamar aqui Pra dar o testemunho O Leroy Vai ser o Danielzinho E o Augusto Cada um com uma história Diferente de vida Então O pastor Luiz falou E eu vou repetir Não se preocupe Com a palavra Deixa Deus falar com vocês Através do testemunho deles Em nome de Jesus Amém Boa noite A paz Igreja Como Peixoto disse Nosso acampamento Ele teve Nós tivemos Três dias E Eu posso Eu fico muito feliz Em dizer que foram Três dias De pura glória Nosso acampamento Ele teve um tema Como foi dito Pelo nosso líder E Dentro desses Três dias O que foi dito Por todos os nossos Três Preleitores Foi que Quatro Perdão Foi que Deus Me disse Que Nós sabemos De onde nós viemos E onde nós estamos Mas ele é o único Que sabe quem nós somos E pra onde nós vamos Amém E Isso mexeu muito comigo Porque Eu tenho 22 anos Ainda estou na Na flor da juventude Graças a Deus E Eu tenho certeza Que ainda tenho muito Pra viver Mas O que mais me agrada Foi ter tido a oportunidade De estar ali Porque eu não era Pra estar ali Eu não ia Por esse acampamento Mas o Espírito Santo Tocou no meu coração E ele disse Você vai Você tem que estar lá E foi outra coisa Que o Espírito Santo Me mostrou No decorrer desse acampamento Cada um dos jovens Que estiveram lá Tinham que estar lá Porque o Espírito Santo Tratou cada um Da forma que eles precisavam Que nós precisávamos E eu sei que Não só hoje Todos os três dias De acampamento O mover do Espírito Santo Era claro A gente via A gente sentia Era algo contagiante Era algo Imensurável E eu fiquei Em êxtase Quando eu percebi Que ninguém Saiu de lá Sem pelo menos Ter uma sementinha Plantada na vida Eu prezo muito Pra que a palavra de Deus Seja passada Por todos Que todos Tenham a oportunidade De ser batizados Um dia no fogo E eu vi Que hoje Todos Sentiram muito Do mover E quem não foi Que ainda não tinha sido Batizado no fogo Hoje foi E sentiu O Espírito Santo De Deus Então Eu só tenho a agradecer Eu não tenho muito O que dizer Eu estou Só feliz Porque Uma coisa que eu percebi É que O acampamento Teoricamente Acabou quando nós Saímos de lá Mas não O mover Continuou aqui Porque esse louvor O Espírito Santo Me tocou E me mostrou Que o acampamento Nunca vai acabar Enquanto a gente Continuar Seguindo E passando A palavra pra frente Amém Boa noite a todos Quando o pastor Falou que ia dar A oportunidade Pra algumas pessoas Falar Eu senti muito Forte no meu coração Que eu tinha que falar Sobre a minha vida O que Deus fez Vem fazendo E resolveu Me mostrar de verdade Através desse acampamento Eu tive algumas Experiências com Deus O Plínio Estava sentado ali Foi meu primeiro Líder de jovens Depois eu fui Líder de jovens Da videira E fugir de Deus Corri Corri mesmo Eu assumo Eu corri Fui covarde E desde então Depois de um tempo Eu mudei pra Goiânia Comecei a frequentar A igreja de pastor Luiz E tinha medo De me relacionar Com os jovens Você pode ver Que sempre eu estava Sentado naquele cantinho Sozinho Eu sou um pouco tímido Mas eu sempre ficava lá Por medo De me relacionar De ter momentos Que eu passei antes Que eu não queria passar de novo Mas é um medo Que não vinha De Deus Não era o que Deus Queria pra minha vida Deus não Como foi falado lá Deus não nos fez Pra isso Que o mundo Tá oferecendo Deus não nos fez Pra ter medo De pregar a palavra dele Deus nos fez Pra algo maior Eu vejo uma geração Lá fora Sedenta Por Deus Mas que tá se preenchendo Pelo que o mundo Tem pra oferecer Eu fiquei tão feliz Quando eu cheguei lá Vestando de jovem Me deu uma alegria Tão grande Mover de Deus lá Era tão lindo Foi tão bom ver aquilo Ver uma geração Querendo ser mudada Uma geração Que quer mudar Essa geração também Pessoas dispostas A trabalhar O Peixoto Cara Que líder incrível Que cara incrível Essa equipe Que trabalha com ele Nossa Oh Eu fiquei maravilhado E eu quero Essa Bíblia Que eu trouxe aqui Eu ganhei há nove anos atrás Presente aniversário Um pastor Me deu E me deixou uma palavra Eu não sabia O que eu ia falar hoje Eu lembrei Que eu tinha essa Bíblia Tinha uma palavra E além de todas As promessas Que Deus Deixou na Bíblia Pra mim Esse pastor Me deixou mais uma promessa E eu tomo posse Ele diz aqui Irmão Daniel Saiba que você foi feito Para uma missão Você nunca se sentirá Plenamente satisfeito Na terra Porque foi feito Para algo mais Você terá momentos Felizes por aqui Mas nada comparado Ao que Deus tem planejado Pra você Eu tomo posse E eu declaro Sobre a vida De cada jovem Aleluia Que assim como a Tayane Falou Que foi o que a pastora Falou Nós somos uma pequena chama Mas juntos Nós fazemos uma fogueira Que essa fogueira Não apague Que essa fogueira Só aumente Que através das nossas vidas Nós possamos ganhar mais jovens Eu fico triste Assim Por parte De ver os jovens Que não foram Mas eu sei que é porque Não era o momento ainda De eles irem Mas Deus vai levar eles E vai fazer algo grande Na vida deles Graças e paz Eu vou só contar um pouco Do que me fez estar aqui hoje Os jovens já sabem Muita gente sabe Há uns meses atrás Há uns meses não Eu sou convertido Desde os seis anos de idade Passei por muita coisa Há dois meses atrás Aconteceu uma coisa Na minha vida Que foi O ápice Para eu tomar uma atitude De mudar a minha vida Eu fui para uma festa E lá na festa Eu fui com a moto Do meu pai E assaltaram A moto do meu pai E era uma moto Dele De uso pessoal Era para ele trabalhar E o roubo dessa moto No primeiro momento Eu fiquei muito agoniado Eu fiquei Gente como que eu vou fazer Eu tenho que pagar a moto Eu tenho que fazer isso Mas o roubo da moto Ela veio para mim Para mim Voltar para a igreja Foi um aviso de Deus Foi um livramento A pastora Lu Eu nem conhecia a senhora E eu estava bem aqui Depois que a Valéria Orou por mim E ela chegou em mim E falou assim Você teve um livramento Eu tenho uma história Muito grande Não era para estar aqui hoje A pastora Lu Falou hoje A pastora O que a senhora falou Eu luto pela vida Desde os dois meses No ventre da minha mãe Eu luto para viver Porque A minha mãe falou para mim Você vai ser Um homem de Deus E eu fui Aconteceu tudo isso Eu vim para a igreja Comecei a orar Buscar a Deus Vim com o pastor Luiz Falei Pastor me ajuda Eu tinha vergonha de mim E eu cheguei no pastor Pastor o senhor pode me ajudar Ele sentou comigo Conversou Falou tudo Me apresentou o Peixoto Esse homem incrível Que Deus usa Para falar com a gente E o Peixoto falou Muita coisa para mim E me acolheu E o pastor De 15 em 15 dias Né pastor A gente vai se ver Aí eu vi o pastor Uma vez só O resto eu falo só com ele O pastor a gente se viu Uma vez só aqui E o resto é com ele E eu vim Comecei a orar E eu estava Ele falou do jejum Para o acampamento Eu jejuava Eu peguei coisas Que o pastor falou Para orar pela igreja Para orar pelos pastores E eu tomei uma atitude De acordar todos os dias Três horas da manhã Muitos julgam Mas Deus ouve Como diz o Samuel O canal é mais direto Né Samuel De madrugada Né É desse jeito Eu tomei Porque para mim É um sacrifício Acordar três horas da manhã Levantar da minha cama Num frio desse Ajoelhar na beirada Da minha cama E orar É para mim É difícil E há algum tempo Eu venho fazendo isso E eu tenho 23 anos Na igreja E eu nunca soube O meu propósito Eu nunca entendi Qual seria O que Deus me usaria O que Deus falaria Através da minha vida Como que Ele me usaria E eu fui para o acampamento Porque eu quis ir Porque eu queria estar Com os meninos E todo mundo E na primeira pregação Do pastor O pastor falou Sobre não nos conformarmos Não ficarmos na forma do mundo Eu estava na forma do mundo Como muitos jovens Ou muitos adultos Ou muitos de vocês Possam estar Como eu estava E no segundo dia O pastor João Prudêncio Hoje ele não está aqui Mas ele falou muito E eu no meio Da pregação dele O Espírito Santo de Deus Falou para mim Você vai falar com ele Para que você quer Uma mudança E que você Almeja Pregar a palavra do Senhor Não seja como pastor Eu não sei Mas que seja um pregador Que fale Que vá através das pessoas Que use um pouco Do meu testemunho Que é muito Muito grande Para falar aqui agora Através de você Vidas serão transformadas Vidas serão mudadas Por tudo que você viveu Por tudo que você passou E eu falei para o pastor Isso de tarde Depois do almoço Antes do almoço Eu conversei com ele E falei Pastor eu quero a sua ajuda Porque Deus mandou Eu procurar a você Para me encaminhar Porque eu quero pregar Eu quero aprender A palavra de Deus Eu quero pregar Eu quero falar de Deus Porque eu gosto De ver pregadores E eu gosto De conversar De falar de Deus É tão massa Ver um pastor pregando A pastora Luciene Eu acompanho um pastor No Youtube Chama Dave Leonardo Eu fico Maravilhado Com as palavras Que ele fala O trem entra em mim De um jeito Que fala assim Gente eu estou falando comigo E a gente entende Então se muitos jovens Não entendem Às vezes a palavra Eu quero que Deus me usa Para falar para eles De uma maneira Que eles entendam A palavra de Deus Porque a palavra Às vezes para nós jovens É complicado Nossa o que Deus está falando Ele usa maneiras Diferentes Para entrar no coração Da gente Com línguas mais joviais Que a gente entende E a noite Deus usou O Daniel E eu estava orando E ele falou para mim Assim O pastor estava ministrando Ele falou Um dia você Vai estar ministrando Naquele lugar E você vai estar Falando e pregando A palavra do Senhor E eu prostrei Aos pés de Deus E falei Deus eu estou aqui Para servir a tua vontade Para fazer aquilo Que o Senhor quer Não o que eu quero Não para me vangloriar Para falar ao gusto Nossa você Não Para Deus E aí Tudo isso aconteceu E eu não sabia O propósito De Deus Na minha vida Eu saí Daquele acampamento Sabendo Que Deus Vai me usar Para levar Palavras As pessoas Que eu Posso alcançar Eu Posso ir Em lugares Onde o pastor Luiz Não vai estar Não pode entrar Cada um de nós Aqui vai estar Em um lugar Que eu não posso ir Que vocês Não podem ir Mas eu posso Então eu tenho Que ser luz No lugar que eu piso E no lugar que eu vou E Deus falou para mim Você vai ser Você vai fazer Essa é a minha vontade Para a sua vida Eu fui lá Simplesmente Para orar Falar com Deus Mas eu descobri Que Deus tem um chamado Na minha vida Para pregar E para buscar as pessoas Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor Amém Estenda as suas mãos Para cá Às vezes Nós como pais Desejamos que nossos filhos Se casem Arrume um bom trabalho Ganhe o dinheiro Viaja Tenha os seus bens Mas a gente não preocupa De falar para eles Se voltarem para o Deus Da sua criação E tem muitos pais Que por isso Estão perdendo Seus filhos Porque não devolvem Seus filhos Para o Deus Que o deu E isso irmãos Nós precisamos mudar Nossa maneira de pensar O filho não é seu O filho é de Deus Então Muitas vezes Você não tem Esse interesse Isso não Contribui Para a vida Dos seus filhos Então Senta com o seu filho Quando tiver um acampamento Fala Vai filho Vai participar Vocês estão ouvindo Testemunho desse rapaz Aqui Tem dois anos Que esse rapaz Não abri a boca Para falar nada Eu fiz um negócio Com ele lá no acampamento Se vocês estivessem na hora Vocês assustavam Nós vamos falar um pouco Sobre isso Às vezes Você não entende As questões espirituais É por isso que Muitas vezes As suas reações Também não correspondem Nesse aspecto Eu entendo Mas não pode ser assim O tempo todo Que você viver Sobre a terra Porque isso é prejudicial A você E a sua casa Estenda as suas mãos Para cá Pai Eu quero te agradecer Pela vida desses homens E essas mulheres Eu quero te agradecer Porque hoje Eles estão trabalhando Servindo uns aos outros E o Senhor É o nosso modelo Jesus Não ficar à mesa Sentado Esperando alguém Para nos servir Mas arregaçar As nossas mangas E servir aqueles Pai Que nós precisamos Servir Quero te louvar Porque são Filhos dos teus servos Eu quero te agradecer Pai Muitos deles aqui Têm sonhos Têm projetos Jovens casados Que terão filhos Que o Senhor Levantará pessoas Grandes líderes Para abençoar A vida deles Obrigado Pai Em nome de Jesus Graça nós te damos Amém E amém Você pode aplaudir Ao Senhor Obrigado pessoal As vezes a gente Falar dos nossos filhos É suspeito Mas eu gosto De falar dos filhos Dos outros Porque eu vejo E percebo O Lucas e a Gabi Moravam lá Onde vocês moravam? Fio dourado Longe irmão Longe E aí eu estava aqui No Jovem Eu falei assim Gente Vim para cá Todos sabem É complicado E aí o Lucas É empresário Ele toma conta De uma loja Do pai dele De sapatos E eu pensei E eu pensei Esse rapaz Cuida tão bem Da loja Do pai dele É filho De crente A irmã É crente Serve ao Senhor Esse menino Estou querendo Colocar você Tem mais ou menos Uma semana Uma semana Que eles mudaram Aqui quase Dois quilômetros Da igreja Aqui Três quilômetros A palavra do Senhor Deus diz Que ele tem preparado Grandes riquezas Para aqueles Que faz a obra dele E eu tenho testemunhado Para vocês irmãos Eu poderia Continuar fazendo O que eu estava fazendo Mas meus melhores anos Tem sido feito Fazendo a obra de Deus Se você perguntar Para mim Você sonhou com isso Nunca Nunca tive um crente Na família Macumbeiro tinha Mas crente não E quando isso começou A acontecer O Espírito Santo De Deus Abriu meus olhos E uma das coisas Que me chamou a atenção Foi exatamente isso Nunca soube De ter um avô Um avó Um tio Uma tia Crente Nunca soube E ser chamado Para fazer a obra de Deus Eu falei assim Peraí Tem alguma coisa Nisso aí Eu disse Senhor Eu aceito Tem propósito Que Deus vai fazer Para você Mas você vai poder Rejeitar Como você vai poder Aceitar Eu decidi Aceitar E tem colhido Frutos Maravilhosos Frutos Que eu tenho Certeza Que eu Não colheria No que eu faria Antes Eu quero conversar Com vocês Hoje Bater um papo Com vocês E perguntar Para vocês Até esqueci De passar Murilo Me perdoa Eu acho que a Lu Passou Não sei se passou Estava no acampamento Se Jesus Viesse Amanhã Amanhã Se de hoje Até amanhã 19h36 Jesus Viesse O que que você Faria Nessas 24 horas Você só Teria 24 Horas Para viver Sob essa terra E aí O que que você Faria Primeiro que talvez Você nem aqui Estaria Porque você Já estaria Arrumando Alguma coisa Né Consertando Alguma coisa Né Talvez você Já estaria Ligando Para alguém Que você Está de mal Pedindo Perdão Ou se não Mandando Uma mensagem Talvez você Já pensaria E ajudar Alguém Ou estaria Lastimando Porque você Não Fez Alguma coisa Que você Deveria ter Feito Não é verdade Você sairia Para fazer Correndo Só que Não se Equivoque Isso Vai acontecer E pode ser Essa noite Pode ser Hoje Pode ser Hoje Talvez se você Tivesse que Contribuir Com alguma Coisa Você Soubesse Que amanhã Você Jesus Viria Você Contribuiria Mais Você Doaria Mais E você Percebe Que muitas Vezes Nós estamos Na década De 70 Que não é Muito a minha Década É do Geraldo Não é Geraldo Aí ele Na década De 80 Você Ouvia Falar mais Da volta De Jesus Do arrebatamento Da igreja Você quase Não ouve Na década De 90 Quase não ouve Mais Falar que Jesus Vai voltar Falar que Jesus Está voltando E você Eu Nós Precisamos Nos preparar O dilúvio Vem Dilúvio Vem Jesus Morreu Pelo nosso Pecado Jesus Ressuscitou Jesus Nasceu De uma Mulher Deus Destruiu Sodoma e Gomorra Então Jesus Vai voltar Então Jesus Vai voltar Então Jesus Vai voltar Esse É o maior Evento Que toda Humanidade Toda Terra Espera Pela Volta Do Senhor Agora Ouça Você Precisa Se Preparar Nós Precisamos Nos Preparar Porque Vai ser Só mais Essa Vez E Depois Disse A grande Tribulação E Não Tem Irmão Interferência De Ninguém Ninguém Vai poder Interferir Quando se Fala Na vinda De Jesus Ponto É um Princípio É o Arrebatamento Da igreja Mas quando se Fala no dia Do Senhor Está se Referindo O juízo O julgamento De Deus E Uma das Coisas Que Nós Precisamos Parar E Pensar Que A nossa Ocupação Irmãos Não tem Deixado Nós Estamos Atentos A isso Eu Gostaria De dar um Conselho A você Se eu Puder Faça Um retiro Espiritual Faça Nós Estamos Precisando De retiros Espirituais Muitos Retiros Espirituais Porque A humanidade Está se afastando De Deus Nunca se Viu Tanta Tragédia Nunca Se Viu Essa Semana Passada Ou essa Semana A mãe E o filho Matou O pai Para Receber O seguro Eu falei Assim Eu não estou Acreditando Eu não estou Acreditando Abre a sua Bíblia Em primeiro Segunda Pedro Tem que Colocar Uma luz Bem grande Aqui Para iluminar Aqui a Bíblia Irmão Eu estou Correndo de Oftomologista Eu não me vejo De óculos E eu fico Olhando Para os óculos Do irmão Para ver Qual que é Mais bonito Para mim Poder ver Se Eu só vi Tem uma pessoa Aqui que usa Um óculos Eu sou apaixonado No óculos Dela Lindo Lindo Não Não Seu não Sossega aí Não Muito bonito Eu se eu fosse Mulher Eu usaria Um óculos Igual dela Não Vocês também Admiram O óculos Dela Não E Tem mais Mas eu Admiro Acho bonito Tem a da filha Da irmã Ali Cadê a Cadê a Mulher gato Não Olha para cá Minha filha Tem uma outra Também Ela Cadê a Da irmã Ali A mulher gato Irmão A cara Da mulher gato Fica de pé Mulher gato Olha lá Irmão Dá uma voltinha Assim Para a gente Olhar para você Alá Que coisa linda Vamos dar um Aplauso Para ela É Linda Essa menina Eu chamo Ela de Mulher gato Obrigado E O que eu estava Falando mesmo De que Segunda Pedro A volta De Jesus Essa aí Não dá não Pastor É Estou usando Já o celular Não vai rolar não Me dá minha outra bíblia Eu trago duas Ah é Põe aqui Glória a Deus É de Deus Esse negócio Segunda Pedro De 3 1 Capítulo 3 Eu gostaria que você Prestasse bastante Atenção Amado Escrevo-vos Agora essa segunda Carta Em ambas as quais Desperto com exortação Ao vosso ânimo Sincero Segunda Porque existiu A Não é verdade Então está se Referindo A primeira Pedro A carta que ele Escreveu Para que vos Lembreis Das palavras Que primeiramente Foram dita Pelos santos Profetas E o nosso Mandamento Os apóstolos O Senhor E Salvador Sabendo primeiro Isto Que nos últimos Dias Virão Escarnecedores Andando Segundo As suas Próprias Concupiscências E dizendo Onde está A promessa Da sua Vinda Porque desde Que os pais Dormiram Todas as Coisas Permanecem Como desde O princípio Da criação Eles Voluntariamente Ignoram isto Que pela palavra De Deus Já desde A antiguidade Existiram os céus E a terra Que foi tirada Da água E no meio Da água Subsiste Pelas quais Coisas Pereceu o mundo De então Coberto com as Águas do dilúvio Mas os céus E a terra Que agora existe Pela mesma palavra Se reservam Como tesouro E se guarda Para o fogo Até o dia Do juízo E da perdição Dos homens ímpios Você está entendendo? Você está lendo? Mas amados Não ignoreis Uma coisa Que um dia Para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia O Senhor Não retarda A sua promessa Ainda que alguns A tenham Por tardia Diga assim Deus Jesus Jesus Não retarda A sua vinda Ainda que eu pense Que está demorando Mas é longânimo Para conosco Não querendo Que alguns Se percam Senão Que todos Venham a ser Presta atenção Eu gostaria Que você Você não precisa Repetir Introduza esse texto No seu espírito E peça a Deus Uma revelação Para você Que está aqui Mesmo num dia Tendo aceitado Jesus Mesmo sendo Frequentador De igreja Presta atenção Nesse Nesse versículo E deixa o Espírito Santo de Deus Falar com você Você consegue Entender O que está Escrito aqui Ah Em outras palavras O senhor está Dizendo Eu estou esperando Você tomar Posição Porque se eu Vier agora Você não Sobe Você não Vai Você fica E você acha Demorado A vinda Do senhor Agradece A ele Porque ele Ainda não Vem Porque talvez Muitos de nós Ficaríamos A começar Pelo pastor Talvez E aí Quem é Que vai te Colocar na Fita Você tem Você tem Político No céu Você tem Influência Você tem Algum anjo Que é amigo Seu Que na hora Que o bicho Pegar Vai falar Assim Senhor Aquele fulano Ali O pai dele Foi meu amigo Você acha Que isso vai Acontecer Nessa hora Isso aqui É pura graça E pura misericórdia Irmão E o texto É bem claro Você pode ter As mais variadas Versões Que você Vai entender Exatamente Isso Escuta Hoje é noite De ceia Mas antes De você Tomar o cálice E comer Do pão É noite De tomada De posição E graças A Deus Porque Deus Colocou essa palavra No meu coração Porque se ele Vier hoje Se ele Vier agora Muitos de nós Estaremos comprometidos E isso Você vai perceber Que isso Já estava acontecendo Por isso Que Pedro Está dizendo Olha Eu já enviei Uma carta Mas é necessário Que eu fale De novo Parece que vocês Estão esquecendo E quando você Ouvir alguém Repetir pregações Pessoas repetirem Palavras Para você Orientações Dá graças A Deus Por isso Porque está Precisando Ah eu quero Palavra nova Ah eu quero Sermão Diferente Tem coisa Que precisa Ser repetida Ser dito Novamente Quando eu Li esse texto Eu pensei Eu preciso Arrumar Minha vida Agora Agora Eu preciso Entender Que esse Tempo É para mim Agora E aí Eu fiquei Lembrando De vocês Lá no Acampamento A palavra De Deus Vai Se cumprir E a graça De Deus É tão Maravilhosa Que É bem Clara Que ainda Não aconteceu É para Que muitos Se Arrependam Muitos Se Arrependam O que Que é Arrependimento Mudança De Mentalidade Mudança De Atitudes Mudança De Posicionamento Porque Irmão Mesmo Que seja Graça Ela Precisa Ser Aceita Nós Estamos Na época Da graça Mas Eu posso Dar um Presente Para você E você Não aceitar É de Graça Mas Eu te dou Um Presente Você Não Quer Você acha Que Jesus Vai levar Alguém Para o céu Forçado Se não Quiser Então Essa graça Para essas Pessoas Não adianta A graça Só serve Para quem Entende Que é De graça Para quem Entende Que não É merecedor A grande Questão É irmãos Que eu Fico Pensando Quantas Pessoas Na sua Família Ainda Não servem A Jesus Você Já parou Para pensar Quantas Pessoas Da sua Família Iria Para o Inferno Quantos Filhos Nossos Aqui Iria Para o Inferno Quantas Esposas Quantos Maridos Você Já parou Para pensar Nisso Quantos Choro Quantos Ranger De Dentes Porque Ninguém Aqui Conhece O Inferno Não Irmão Ninguém Aqui Conhece O Inferno Não tem Um Pastor Por mais Usado Que Seja Conhece Inferno Tem muitos Que tiveram Visão Não duvido Eu sempre Gosto De acreditar No que Falam Eu não Gosto Muito De duvidar Das Pessoas Mas Não Não Visão Para Todos É Privilégio De Alguns Agora Quando Você Por favor Lindão Quando Você Se depara Sobre Isso Aqui Você Tem Que Introspectar Você Tem Que Jogar Para Dentro De Você Você Tem Que Esquecer Tudo Você Tem Que Se Perguntar O Que Eu Estou Fazendo Com A Minha Vida Porque O Único Que Tem Direito Irmãos O Único Que Tem Direito De Decidir O Que Vai Fazer Com Com Você É Deus Mais Ninguém E O texto É Bem Claro O Senhor Não Retarda A Sua Promessa Ainda Que Alguns Têm Por Tadia Tem Sim Muitos De Nós Irmãos Não Tem Levado Uma Vida Série Com Deus Porque Deus Está Demorando Não E você Vai ver Nos Versículos Antigos Que Tinha Alguns Gnósticos Alguns Religiosos Que Diziam Não Mas Nossos Pais Morreram E Estão Dizendo Aí Que Isso Aconteceu Não Aconteceu Porque Eles Esperavam Que Jesus Viria Na Época Deles E Não Vieram E Eles Estão Dizendo Meus Avós Pregaram Isso Aí Meus Pais Pregaram Eu Estou Pregando Meus Filhos Vão Pregar Meus Neves Vão Pregar Mas Não Aconteceu Nada Irmão Do Céu Eu Te Aconselho Que Quando Acontecer Nós Estejamos Pronto Porque Vai Ser Diga Para o Seu Irmão Vai Ser Só Mais Uma Vez Você Está Preparado Se Não Está Se Prepara Se Prepara Porque Nós Estamos Lutando Irmão Pelas Coisas Da Terra Lutamos Todo Dia Toda Hora Gastamos A Nossa Saúde A Nossa Energia Pelas Coisas Da Terra E Deus Tem Abençoado Deus Tem Sido Legal Ótimo Como Deus Tem Prosperado Seu Povo Mas Só Que Tudo Vai Eu Já Fiz Vários Enterros A Última Agora Foi A Minha Sogra Minha Segunda Sogra A Mãe Da Lu 93 Anos Dona Isaura Terce Semunho Da Mulher Lindo 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 Jesus Vem para Ela Essa Semana E Se Jesus Vem para Você Hoje Tem Muitos Que Até Diz Não Não Vem Agora Não Jesus Porque Eu Quero Curtir Eu Quero Curtir Eu Já Ouvi Pessoas Eu Quero Curtir Mais Um Pouco Eu Quero Curtir Quero Curtir São Opções Mas O que Ele Diz É o Seguinte É Longânimo Para Conosco É Longânimo Para Com Você Que Está Aqui Nesta Noite Ouvindo Isso O Espírito Santo Dizendo Olha Não É Ele Que Está Falando Sou Eu Que Estou Falando Com Você Eu Estou Sendo Longânimo Com Você Está Bom Não É Seu Pastor Não Porque Seu Pastor Não Pode Nada Inclusive Ele Precisa Andar Nos Trinques Porque Também Sobra Para Ele Vocês Acham Que Pastor Dá Ordem Deus Ainda Não Viu Pode Até Achar Que Dá Mas Não Querendo Que Alguns Se Perca Que Amor É Esse Irmãos Que Amor É Esse Jesus Não Vem Porque Não Quer Que As Pessoas Vão Para O Inferno Se Não Que Todos Vem Ao Que Se Arrepender Se Arrependa Hoje Irmão Ah Pastor Mas Eu Tenho Trinta Anos De Crente Se Arrependa Hoje Se Arrependa Tempo Dentro De Igreja Não Leva Ninguém Para O Céu Segue Mas O Dia Do Senhor Virá Como O Que Como O Que E Essa Referência Está Associada Aonde Onde Lá Em Mateus Quando o Senhor Diz Que O Senhor Virá Como Ladrão E Tem Uma Parte O Ladrão O Ladrão Vem Quando Vem Quando Você Está Em Casa Vem Quando Você Está Preparado Armado Para Combate Não Ele Vem Quando Você Menos Espera Vem Quando Você Não Espera E Diz Mais No Qual Os Céus Passarão Com Grande Estrondo Os Elementos Ardentes Se Disfarão E A Terra E As Óbrias Que Nela Se Queimarão Irmãos A Terra A Primeiro Povo Que Deus Destruiu Foi Através Do Dilúvio Agora Vai Ser Fogo Você Já Imaginou O Céu Tudo Pegando Fogo Vai Ser Fogo Vai Ser Fogo Você As Vê Uns Incêndios E Você Fica Assustada Igual Aquelas Florestas Lá Na Espanha Agora Que Pega Fogo Nos Estados Unidos Que Que Queima Aquelas Casas O Mundo Vai Pegar Fogo E A Geração E O Povo Que Não Subir No Arrebatamento De Jesus Vai Ser Torrado Segue Havendo 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 De Perecer Todas Essas Coisas Que Pessoas Vos Convencerem Em santo Trato E Piedade Aguardando E Apressando Vos Para a Vinda Do Dia De Deus Em que Os Céus Em fogo Se Disfarão E os Elementos Ardentes Se Fundirão Mas Nós Segundo A sua Promessa Aguardamos Novos Céus E Nova Terra Em que Habita A Justiça Irmãos Há Um Novo Céu Há Uma Nova Terra Tessalonicenses Diz Que Jesus Vai Vim Nos Ares E Aqueles Que Morreram Irão Ressuscitar Se Você Teve Uma Mãe Crente Geraldo Meu Deus Eu Me Arrepiei Quando Eu Lui Isso Aqui Hoje Você Vai Ver Seu Papai Você Vai Ver Sua Mamãe Você Vai Ver O Seu Filho Que Partiu No Senhor Eles Vão Ser Arrebatados Eles Vão Ser Ressuscitados E Nós Vamos Ser Transformados Por Um Corpo Incorruptível E Vamos Se Encontrar Com Eles Na Glória Aleluia Quem Quem é Que Teve Pessoas Servas Do Senhor Que já Partiram Levanta a mão Você vai Encontrar Corre O Fim Vem O Fim Vem O Fim Vem O Fim Vem O Que Que Você Está Esperando O Que Que Você Está Pensando No Que O Fim Vem Próximo Por isso Amados Olha a forma Carinhosa De Pedro Por isso Amados Aguardando Essas Coisas Procurai Que deles Sejais Achados Imaculados Irrepressivos E em paz Isso aqui São adjetivos Do céu Irmão No céu Não vai Qualquer um Irmão O tempo De arrumar As coisas É hoje É agora O texto É bem Claro Procurai Que deles Sejais Achados Achados Como Achados Como O que Que é Imaculado Para vocês Não deixe As pessoas Te enganarem Que você Vai para o céu Do jeito Que você Está Fala Para ela Você É um Mentiroso Porque Eu já Sei Pela Palavra Que eu Preciso Arrumar Não Aceita As pessoas Te enganarem Porque é Seu amigo Porque é Seu parente Fala para ele Não Desse jeito Você não Me ajuda Em nada Não é Isso Não é Assim que Deus Pensa Porque Imaculado E irrepreensível O que Que é Irrepreensível Irmãos Há de Há de Ouvir Que Olha o Tempo Que nós Estamos Aqui Nós Já Vamos Para 50% Do Do ano Já Passamos Você julga Isso Como Você Nós Eu Não Eu Não Trouxe Aqui Um Gibi Eu Não Trouxe Aqui Um Albo Eu Não Trouxe Aqui Uma Filosofia Não Eu Estou Lendo a Bíblia Com Vocês E a Bíblia Diz Por si Mesmo Ela É Digna De Toda Aceitação Você Precisa Eu Preciso Aceitar Essa Palavra Porque Se Eu Rejeito Essa Palavra Eu Rejeito A Voz De Deus Vai E Tende Por Salvação A Longa Niminidade De Nosso Senhor Como Também O Nosso Amado Irmão Paulo Vos Escreveu Segundo A Sabedoria Que Lhe Foi Dada Falando Disso Como Em Todas As Suas Epístolas Entre As Quais A Ponto Difícil De Entender Que Os Indultos E Inconstantes Torcem Indultos Inconstantes Torcem Pessoas Irmãos Que Querem Trazer O Seu Entendimento Porque Não Querem Aceitar Isso Ficam Inventando Coisas Fica Arrumando Pretexto Para Arrumar Vida Para Consertar A Vida Fica Criando Fábulas E Esses Questionava Não Mas Tem Tanto Tempo Que Isso Está Prometido Um Um Dia Para O Senhor É Como E Mil Anos Como Um Dia Ele Não Vem Ontem Beleza Graças a Deus Hoje Eu Vou Arrumar O Que Preciso Arrumar Porque Se Ele Vier Amassado Já Está Tudo Pronto De repente Essa Noite É a Noite Que O Espírito Santo Deus Está Preparando Para Você Tomar A Real E Verdadeira Decisão Que Os Indultos Inconstantes 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 Pessoas Que Estão Com Um Pé Na Igreja E Um Pé No Mundo Leio A Bíblia Mas Gosto Das Coisas Do Mundo O Mundo Me Fascina Eu Amo O Mundo Eu Adoro O Mundo Eu Me Deleito No Mundo Mas Só Que A Bíblia Diz Que Aqueles Que Se Constituem Amigo Do Mundo Se Torna Inimigo De Deus Pastor Eu Agora Não Vou Fazer Mais Nada No Mundo Não É Isto O Mundo É O Meio O Fim É Jesus Cristo A Ele A Glória A Ele A Honra Ele O Louvor Agora Eu Não Vou Fazer Nada Vou Ficar Aqui Sentado Esperando Jesus Voltar Não É Isso Que Nós Estamos Falando Quando Você Nós Falamos Lá Com Jovem Quando Você Vai Para Romanos Capítulo 12 1 2 Paulo Fala Assim Não Se Molde A Esse Mundo Não Se Preste Não Entre Na Forma Desse Mundo Mudo Vosso Entendimento Mudo Vosso Pensamento Não Aceito O padrão Do Mundo Para Você Não Leve O padrão Do Mundo Para Sua Casa Hoje Irmão Não Tem Mais Diferença De Pessoas Do Mundo Para Pessoas Da Igreja Não Tem Mais E a Desculpa É o Seguinte É O Apóstolo Paulo Se Fez De Louco Para Ganhar Os Loucos Eu tenho Que Dar Uma Quebrada Aí Porque Porque Tá Bom Apóstolo Paulo E uma Das Coisas Irmãos Quando Você Vai Ver No Final Do Versículo 2 Paulo Diz Assim Para Que Vocês Saibam Qual É a Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Sem Mudança De Pensamento De Atitude De Comportamento Não Se Sabe Nada Disso As Pessoas Estão Confundindo A Vida Espiritual Ministério De Louvor Por Gentileza Tinha Mais Coisas Para Compartilhar Mas Nós Precisamos Parar Talvez Muitos Estão Confuso Com Relação A Sua Vida Espiritual E Muitas Vezes Irmão Nós Puxamos A Brasa Para Nossa Sardinha Para O Nos Lado Nos Justificando Ah Não Precisa Ser Tão Radical Assim Para Servir Jesus Ah Mas Jesus É Misericórdia Ah Como É Que Nós Vamos Viver Nesse Mundo Desse Jeito Irmãos Isso aí Eu Já Falei Isso aí Eu Já Ouvi Isso aí Eu Já Ouvi Quem Falou Só Que No dia Do Tribunal De Cristo No dia Do juízo Do tribunal Eles Vão Chegar É o seguinte Falar assim Hugo Vem cá Vem cá Hugo Vem cá Hugo De Verdade Está Sentindo Aí O senhor Chama o Hugo Fale Hugo Vem cá Hoje É o dia Da sua Prestação De Conta Aí Deus Vai pegar O livro Quantos Anos Você Tem 37 Anos Registrou Dez Anos Depois De Nascido Hugo Eu te Dei 37 Anos Deixa eu Ver aqui É Servo Fiel E Justo Entrai Para o gozo Do seu Senhor Mas ele Vai chamar Outros E aí E se for O seu Nome Se for O meu Nome Aí ele Vai falar Assim Aí Você vai Chegar E vai Mas Jesus Você viu A cesta Básica Lá Que eu Dei No dia Da ceia Você viu Que foi Graúdo Hein Você tem Que contar Nisso Aí Eu preciso Ser salvo Por causa disso E se Ouviu Aquela roupa Que eu dei Para aquele Medigo Eu dei Ninguém Tinha dado Mas eu dei E se Ouviu Isso Se Ouviu Aquela Visita Que eu Fiz Na casa Da fulana Lá Até Repreendi O demônio Caiu Lá E Ela foi Curada Jesus Disse Mas no final Ele falou assim Aparta-te De mim Porque eu Não Vos conheço Eu pergunto Jesus É refém De alguém Irmão Até De quem Ressuscitou Morto Até De quem Curou Jesus Não é Refém Baseado Nisso Você Precisa Eu preciso Perceber Que o buraco É mais Profundo Não é ser Usado Por Deus É viver Do jeito Que Deus Quer Que você Viva Que eu Viva Se coloque De pé Obrigado Tchau eu não vou chamar ninguém para vir aqui a frente a única coisa a única oração que eu quero fazer se você vier aqui a frente é pedir a Deus misericórdia pela sua vida e as vezes irmão nós estamos equivocados porque achando que Jesus vai vir e vai mas para muitos Jesus veio de várias maneiras como veio para minha segunda sogra ele pode vir para você hoje pode vir para você amanhã nós ouvimos o testemunho dos meninos e eu tenho certeza absoluta eu falo sem medo de errar tem pessoas aqui no nosso meio que Deus tem tampado a tua sepultura quem é sabe quem é sabe quem é sabe quem é sabe e a misericórdia de Deus irmão é agora é nesse momento e se você quiser vir aqui para me interceder por você saia do seu lugar e venha pode adorar ao Senhor eu vi o chão do rei a entrar e eis que ele vem com fogo batizar vai surgir algo novo como flecha vem rasgar o meu interior se você quiser vir você vem vai surgir algo novo não perca essa oportunidade como flecha vem rasgar o meu interior arruma o que precisa ser arrumado hoje então vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes oh aleluia e vem como nunca veio antes e vem eu quero descer também então vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes e vem eu ouvi o céu do rei a entrar e eis que ele vem com fogo batizar vai surgir algo novo como flecha vem rasgar o meu interior vai surgir algo novo como flecha vem rasgar o meu interior então vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes quero pedir os pastores que me ajudem a orar e vem como nunca veio antes e vem então vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes e vem como nunca veio antes e vem e vem como nunca veio antes e vem şimdi fringe e aí como nunca veio antes Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ir sem Te sentir. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ir sem Te sentir. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ir sem Te sentir. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ir sem Te sentir. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ficar sem o Teu tocar. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ficar sem o Teu tocar. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ir sem Te sentir. Não me deixe ficar sem o Teu tocar. Não me deixe ficar sem o Teu tocar. Não me deixe ficar sem o Teu tocar, não me deixe ficar sem o Teu tocar. Então vem como nunca veio antes. E 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 vem. que eu senti Befores around starting. Para nós, como servos de Deus. A ceia do Senhor Jesus é um memorial. É um momento ímpar. E... Quando os jovens falavam o seu testemunho, eu vi que a igreja do Senhor foi impactada com a mensagem dos jovens, e a pregação do pastor Luiz, ele ministrando, e é algo que nós, como filhos de Deus, nós temos que refletir em nossas vidas, algumas atitudes, e antes de nós ministrarmos sobre a Santa Ceia, uma palavra breve, o Espírito Santo ministrou o meu coração, é uma canção antiga, mas é uma canção que tem totalmente a ver com esse momento que nós estamos vivendo. O memorial e o sacrifício de Jesus na cruz, o favor de Deus. Eu queria que quando o pastor João e o pastor Alaíus cantassem essa música, que os irmãos meditassem na melodia, na canção que é essa música, o que é Deus, o favor de Deus, a suprema graça de Deus sobre nossa vida. Depois nós daremos continuidade à Santa Ceia, mas nesse momento, eu gostaria que no momento dessa canção, os irmãos, abaixassem a cabeça, e meditassem, o que essa letra representa para você, quem é o Deus que você serve, quem é Deus para você, e que sacrifício esse Deus fez na sua vida. Amém? Aleluia. Boa noite irmãos, a graça e paz seja com todos. Amém? Quanto estão felizes, nessa noite de aleluia. Porque nós sabemos que Deus fez um grande trabalho na cruz do Calvário, em darem a sua própria vida, em nossa salvação. E isso é grande motivo. Se alguém chegasse para você hoje e falassem, o que Deus fez para você? Só se você falassem, morreu na cruz por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem souber, cante conosco. Muito linda essa canção. Deixou o esplendor de sua glória. Sabendo o destino. Sabendo o destino aqui. Estava só e ferido o colgothal. Para dar sua vida por mim. Se isto não for amor. O oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. Aleluia. O céu não é real. Tudo perde o calor. Se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se. Mesmo na morte lembrou-se. O ladrão que ao seu lado estava. Como amor de ternura falou-lhe. Ao paraíso comigo irá. Se isto não for amor. O que pode considerar-se amor nesse mundo. O céu não é real. O que for amor. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Fica de pé e declara. Fica de pé e declara. Insisto não por amor. Aleluia. Xarabacanarabaxaramanamanai. Aleluia. O oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. O céu não é real. Tudo perde o valor. Levanta as suas mãos assim, diga. Se isto não for amor. Aleluia. Aleluia. A igreja podeis assentável. Obrigado, pastor. Irmãos, eu pedirei, amada igreja, que abrisse nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28. E no livro de Mateus, Jesus vem na condição e na qualidade de rei. Mas ele sendo filho, e por amor a nós, como diz a música, deixou o seu resplendor, a sua glória, em favor de mim e de você, em favor do meu e do seu pecado. Irmãos, não tem preço que se pague isso. Versículo 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoado, e partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai, comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do novo testamento, que é derramado por muitos em remissão dos nossos pecados. Irmãos, aqui retrata, é a primeira ceia que Jesus faz, retratando o novo testamento com os seus discípulos. A palavra santa ceia, no hebraico e no grego quer dizer, significa separado, consagrado a Deus. Olha que oportunidade, nós na condição de filhos, nós sermos separados e consagrados a Deus. Esse texto ainda retrata, retratando a primeira ceia, o significado que nós podemos trazer para a nossa vida, é a recordação do sacrifício de cruz. E o que mais nos deixa felizes, além de ter um Deus que zela, que deu seu único filho, em João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênio, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós além de termos o sacrifício de cruz, nós temos o favor e a graça imerecida de Deus. Irmãos, se você sair daqui hoje, entendendo que o favor de Deus, que a graça de Deus, te alcança, Tenda nenhuma te alcançará irmão, sabe porquê? Você vai entender quem você é em Deus, amém? E o significado, é a recordação do sacrifício. Irmãos, não esqueça isso, alguém um dia pagou um preço, um alto preço, pela minha e a sua vida. Isso é muito profundo irmãos, é algo que nós temos que trazer, para o resto das nossas vidas. O pão, o que o pão simboliza? O pão simboliza o nosso corpo, o corpo de Cristo, sendo partido. O cálice, significa o seu sangue derramado, em meu e seu favor, para que fosse feito uma nova aliança. Amém irmãos? Entenda o significado, que você foi feito, para uma nova aliança. Eu queria convidar a igreja, essa noite, para estar tomando a ceia. Que você não se sinta acusado, mas sinta que tem o favor de Deus, sobre sua vida. Os irmãos vão permanecer no seu lugar, o pessoal da igreja vai estar servindo. Irmãos, vamos nos colocar de pé. E que você venha saber, e reconhecer o sacrifício de Deus, na sua vida. E que você tem um Deus, que te ama, e que tem um favor, sobre sua vida. Amém? A igreja estenda as mãos, vamos abençoar. Pai, nós te agradecemos ao Pai, pelo teu Filho amado, morreste em nosso lugar, pelos nossos pecados. Obrigado ao Pai, por que o seu favor, sobre a abundância, sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos ao Pai, pelo teu infinito amor. Pai, obrigado ao Pai, por nós não sermos merecedores do teu amor. Mas mesmo assim, a tua graça nos basta. Pai, nós te agradecemos ao Pai, te rendemos graças. Porque o Senhor nos ama, o Senhor zela por cada filho. Mesmo nós sermos pecadores, errados. Mas o Senhor é conosco. Obrigado ao Pai, por este memorial. Por este momento ímpar ao Pai, de participar da tua santa ceia. Este momento consagrado a ti. Em nome de Jesus, amém. Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória eu te dou Glória, glória eu te dou Jesus 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 Glória, glória eu te dou Glória eu te dou Jesus Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Deus Deus Aleluia Aleluia Tomai Tomai, comei Isto é o meu corpo E tomando o cálice Dando graças Deu E dizendo Bebei Dele todos Porque isto É o meu sangue Derramado por muitos Em remissão Dos nossos pecados Amém? Tomamos Irmãos E sejam abençoados Em nome de Jesus Amém? 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 Glória a ti, ó Pai Obrigado, ó Pai Porque tu enviaste o teu filho, ó Pai Para morrer os nossos pecados Obrigado, ó Pai Mesmo nós não sermos merecedores Mas o Senhor nos ama Nos aceita como somos Nós te agradecemos, ó Pai Por este momento Por este vermelho real E que nós possamos Aguardar a tua vida E ora vem, Senhor Jesus Eu só quero, só quero, só quero ver você Leva a sala do dono Mostra a tabela, quero ver a paz de Deus Me leva a sala do todo Mostra a tabela, quero ver a paz de Deus Lindo, lindo, lindo é, glória, glória Jesus, Jesus, glória, 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 eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus Você pode aplaudir esse Jesus, amém? Aleluia Porque nós estamos aqui nesta noite, celebrando Rememorando aquilo que Ele fez por mim e por você Na cruz do Calvário, amém? Deixa eu ler com você um texto No livro de Marcos Igreja, assente-se por gentileza, amém? Tome os seus assentos Amém? No evangelho de Marcos Jesus estava numa reunião Eu posso visualizar como essa E Jesus estava contemplando exatamente Essa hora A hora que o sacerdote ministrava Sobre oferta e batismo E o texto fala Que as pessoas estavam vindo com as suas ofertas E seus dízimos E eles faziam questão de mostrar Aquilo que eles estavam ofertando E eles vinham Alguns com altas Quantias E talvez Eu tenho certeza que o que você oferta Para você Significa Altas Quantias Só que você Aqui nós colocamos dentro de um envelope Essa bateria aí Aqueles homens Viam com altas quantias Mas iam mostrando Olha aqui Olha que eu estou ofertando E no entendimento deles Eles estavam Fazendo o máximo Diante do Senhor Jesus Mas diz o texto No versículo 42 Então uma viúva pobre Chegou-se e colocou Duas pequenas moedas de cobre De muito pouco valor Chamando assim os seus discípulos Jesus declarou Afirmo-lhes que esta viúva pobre Colocou na caixa de ofertas Mais do que todos os outros Porque todos deram Do que lhes sobrava Mas ela Da sua pobreza Deu tudo Que possuía Para Viver Esse texto fala de uma mulher Que ela não tinha nada Mas o que ela tinha Ela Semeou na casa do Senhor Eu não sei O que que você separou Para trazer hoje Pastor Luiz Falou durante o mês Nós falamos Durante o mês Para que você separasse hoje Uma oferta especial Uma oferta de primícia E trouxesse na casa do Senhor Como a nossa primeira Santa ceia do mês Uma oferta de gratidão A Deus pelo mês de junho Que passou Pelo mês de julho Que nós já adentramos nele Vocês sabem Vocês conhecem os projetos da igreja Natália 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 Fica lá no salão Você vai ver como está Nem tudo aqui Estava planejado Primeiramente Aí as coisas Sempre agrega Vem uma Uma escada Vem uma pia Vem um contrapiso Aí vem uma cerâmica Né Estão vindo Olha o estado Que estava no início Olha como já está hoje Amém? Isso é algo Que está sendo construído Para Uso do ministério infantil Apesar que a pastora Lucene É Ela conseguiu um espaço Para a cantina Amém? Aquela pia lá É para a cantina Viu? Uma cantina organizada Para que eu e você Possamos estar Usufruindo isso Após os nossos cultos Mas as crianças Vão desfrutar ali De três salas Confortáveis E essa obra Ela já está quase pronta Projeto tem E a princípio Está ali o mestre de obra Vanderlei A princípio A gente ia gastar Né O pastor Luiz falou assim Vamos gastar dezoito Eu pensei Bom, no mínimo vinte E aí com o contrapiso Que acrescentou Com a cerâmica Que acrescentou Nós já gastamos Próximo de vinte e seis mil Agora você pode ficar Tranquilo Tá bom? Isso aí a igreja Não está devendo Nenhum centavo Do que já foi gastado Até hoje Amém? Amém? O Vanderlei Às vezes até corre um risco É porque ele fala Precisa comprar E ele fala Compra que depois Eu te reembolso Aí ele compra Amém? Mas Deus tem feito Na vida da igreja E também Eu tenho certeza Que ele tem feito Na sua vida E vai fazer Muito mais ainda Amém? E o que é interessante Na casa do Senhor Às vezes nós falamos Para vocês Falam Eu tenho que separar Uma Traga Separa uma oferta De premissa Só em vocês? Não A coisa também Arde para o nosso lado Né? E Os nossos pastores Quando fazemos Esses propósitos São os primeiros A ofertar Na casa Do Senhor Isso serve De exemplo Para mim E para você Que nós devemos Semear Na casa Do Senhor Irmãos Eu tinha Eu estava precisando De um milagre E não tinha como Esse milagre acontecer Não tinha como Eu fazê-lo sozinho E eu fiz um voto A Deus Fiz um voto A Deus Que Eu precisava Daquilo E eu fiz um voto Financeiro a Deus E Passou mais ou menos Uns três dias Deus fez um milagre Na minha vida E essa semana Eu tive a oportunidade De honrar meu voto A Deus Dar o meu sacrifício Para Deus Que eu Fiz o propósito Que Que eu havia Feito um compromisso Com Deus Do meu secreto Ninguém viu Mas Deus aceitou Recebeu E foi maravilhoso Eu fiquei muito feliz Com o que Deus fez E essa semana É O Vinícius Fica de pé Vinícius Deixa eu te expor Porque Dá honra Quem tem honra O Vinícius Nos abençoou Com o Tunico Tunico é um porco De quase duzentos quilos Né E para os jovens Sortear E ir para o acampamento E ele deu uma novilha Também Para essa obra Da igreja Nós depois vamos Vai ser A mimosa Deus te abençoe Vinícius E Ele não queria Que eu falasse Não Mas eu tenho que falar Porque é a maneira De eu prestar conta O Lazor Abençoou o Israel Com o terno dele Obrigado Tá Lazor Porque eu gosto De falar Porque é como Uma prestação De conta Para mim Tá Vinícius Vocês não levam a mal Não Porque eu preciso Fazer isso Tá bom E Aí sabe o que eu fiz Com o tunico Ofertei para a igreja Eu não sou bobo Eu não sou bobo O tunico não existia Na minha mão Então já devolvi Aí irmão Você acha Que é coincidência É providência divina Aí um pregador Pregando Lá no culto dos jovens Tinha um nome lá Que ele queria Que alguém falasse E aí demorou O pessoal Dar resposta E tal Ele falou assim Eu dou 50 reais Eu vejo assim Anais Ele falou assim 50 reais é seu Acabou de me pagar Os 50 reais Como eu não sou bobo Nem nada O que eu vou fazer Com os 50 reais? Pastor Luiz Você só esqueceu De citar O Vanderlei Nosso mestre de obra Ele é a família dele É Já que o pastor Falou de valores É que eu vou falar O Vanderlei E a família Já ofertou Quase 3 mil reais De mão de obra Na nossa construção Amém? Que Deus abençoe vocês Que Deus recompense vocês Amém? Vamos ficar de pé Fique de pé Pega a sua oferta Que você trouxe de primícia Pega seu dízimo Amém? E saia com alegria Saia com regozijo E traga a presença do Senhor E traga a presença do Senhor Com Tua glória 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 Fala-me Eu quero te ouvir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia De adorar o Senhor Eu conto o segundo Só pra te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de voar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de Ti Querido Deus Obrigado Senhor Obrigado por essa equipe Maravilhosa Senhor obrigado Pai Por cada oferta Cada dízimo O Senhor entregue na Tua casa Nesta noite Pai nós te adoramos E nós te louvamos E te pedimos Pai No nome do Senhor Jesus Que essa semente germine Pai que ela multiplica A trinta, sessenta A cem No nome do Senhor Jesus Amém E amém Vem cá Irmãos Nós vamos servir a ceia Das crianças Você nos desculpe Cuidado com a mãozinha dela Nos perdoe Nós usamos esse tempo A par do tempo Para o jovem Mas nós já estamos Encerrando Pode trazer E a semana passada Eu disse para ele Quem tiver Quem tiver algo É um sofá É um Sofá É É uma cama É um botijão É um fogão Seguinte Não é coisa Quebrada não Tá Pode ser usada Mas quebrada não Então eu gostaria Então eu gostaria De pedir para vocês Ele está aqui Com o seu filho O O Wilson está ali Com a esposa dele Com os meninos Deus abençoa Deus abençoe vocês É E eu gostaria De fazer esse apelo Para a gente poder Estar abençoando A vida dele É Eu vou colocar No grupo da igreja Amanhã O telefone Do Vanderlei Tá Aí vocês Tendo necessidade Vocês anotam E ligam para o Vanderlei Aí o Vanderlei Compartilha com ele Vocês devem ficar aqui Mais uma semana Aqui na igreja Mais uma semana Se você quiser Trazer aqui na igreja Você põe aqui Tá Aí Vanderlei Tem que Beleza Tá Quero agradecer Obrigado Obrigado Estenda suas mãos para cá Senhor Eu quero te agradecer Pela vida desses jovens A vida desses trabalhadores A vida do Vanderlei Obrigado pela sua família Pai Por esses homens Que tem servido A tua obra Não pelo dinheiro Que nós pagamos Mas por ser a tua obra Que o Senhor continue cuidando Da casa deles Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe vocês Obrigado Você está elegante Deus te abençoe Vanderlei Obrigado Amém Vamos estar servindo A nossa ceia A ceia das crianças Tá tudo ok Tainá Tá tudo bem Amém Crianças Ouça aqui o que o pastor Quer dizer para vocês Olha Olha Nós queremos dizer Para vocês Davi Nós queremos dizer Para vocês Que esse momento Da ceia Que nós estamos Servindo para vocês Nós não deixamos Vocês para depois Por acepção Por acepção não É porque nós queremos Fazer De uma maneira Especial Para vocês Para vocês Terem esse momento De vocês cearem De vocês estarem Em comunhão Eu quero pedir Agora Vocês Ouça Eu quero pedir para vocês Trocar o cálicezinho Com o coleguinha Troca Troca com o coleguinha Já trocou? Meu Você está rápido Quem já tomou O cálice Quem não tomou Pode tomar Quem não comeu O pão Pode comer Amém Amém Pode comer Do pão Tomar Do cálice Vocês sabem O que simboliza O pão Sabe? Ah E o suco Simboliza o que? O sangue E os meninos Estão crentes Está vendo Como é que eles aprendem? Pode tomar Amém Igreja Você pode colocar-se de pé Você que não teve oportunidade De trazer A cesta básica Traz essa semana Tem os irmãos Ou as famílias Que estão esperando Tá? E se você ainda deseja Participar da jantinha Aqui no fundo Na cantina Parece que ainda tem Algumas É churrasco Não é jantinha Não É churrasco Tá? Você pode procurar As pastoras Ah E os jovens Estão pedindo Para vocês Jovens Você que não foi No acampamento Estar aqui Todo sábado Amém? Às 19h30 Já estão aqui 20h 20h Vocês podem estar Vindo participar Amém? Amém Deus abençoe Você que está Nos visitando Deus abençoe Os jovens Deus abençoe A cada um De vocês Se você deseja Fazer parte Desse ministério Você pode Nos procurar Amém? Amor Amor Qual que é o nome Da menina? A Iris É uma irmã Que congregou Aqui conosco Que está morando Agora lá no Recife Deus te abençoe Iris Vai com Deus Volte em paz Dá um abraço Dos meninos Amém? Você pode levantar As suas mãos Senhor Graça nós te damos Pai Por esse momento Maravilhoso Pelo testemunho Pela vida dos jovens Pela palavra Pelo louvor Pela ceia Te agradecemos Pela nossa comunhão Eu profetizo Uma semana de bênção Uma semana de vitória Onde o favor de Deus Seja poderoso Sobre a sua casa Que Deus te abençoe E te guarde Que Deus faça Resplandecer o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que sobre ti Ele inclina o teu rosto E te dê A paz Vão em paz Que o Senhor Vos abençoe Dê um aplauso Ao Senhor E cumprimento O seu irmão Em nome de Jesus Nosso batismo Vai acontecer No dia 3 De agosto